E se eu te contasse que o minimalismo sempre existiu? Pra quem acha que o minimalismo é alguma novidade, ou que o minimalismo é uma modinha passageira, essa informação pode ser um grande baque. Mas é justamente por isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui qual que é a origem do minimalismo. E aí, Minimal? E chegamos a mais um vídeo da série Desmembrando o Estilo de Vida Minimalista. Essa série eu vou explicar pra vocês conceitos que dão base pra esse estilo de vida, de forma que vocês vão poder sempre consultar numa playlist específica aqui no canal, quando quiser saber um pouco mais e embasar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre o estilo de vida minimalista. Por isso eu já quero te convidar pra se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra poder acompanhar todos os vídeos dessa série, que com certeza vai te dar muita base sobre o minimalismo. Vale lembrar também que se você quiser ir além dessa base que eu tô te dando aqui nessa série, de todos os conteúdos que tem aqui dentro do canal, se você quiser ir além e solidificar o minimalismo na sua vida, pra isso eu desenvolvi o Minimalismo Simplificado, que é o meu curso definitivo sobre o estilo de vida minimalista, onde você vai ter acesso a todos os conceitos de forma muito bem explicada e direta, e também a técnicas exclusivas que eu desenvolvi pra esse curso Minimalismo Simplificado, que é pra você colocar em prática aí na sua vida e não ficar só naquele devaneio, naquela coisa de se inspirar e não colocar em prática, tá certo? Então o link tá aqui na descrição pra você entrar pro minimalismo simplificado. Mas então, de onde que surgiu esse estilo de vida que cada dia tem mais adeptos e só se fala de minimalismo o tempo todo? De onde surgiu? Qual é a origem do minimalismo? Então senta que lá vem história, afinal de contas eu te falei no começo do vídeo, né? O minimalismo já está entre nós, ó, há muito, muito, muito tempo e você vai entender isso agora. O minimalismo sempre esteve entre nós pelo seguinte fato. O minimalismo, como eu sempre falo aqui pra vocês e explico, expliquei no primeiro vídeo dessa série, inclusive, que eu vou deixar aqui no card pra você assistir, o minimalismo, ele é pautado em se viver com tudo aquilo que é essencial pra você. Simplesmente isso. E se você eliminar o rótulo minimalista, você eliminar esse rótulo, você vai encontrar ao longo da história, em diferentes fases, em diferentes contextos, em diferentes países, enfim, você vai encontrar pessoas icônicas, inclusive, simbólicas demais pra nossa história, que praticavam a vida com o essencial. Por exemplo, Jesus Cristo é reconhecido como uma pessoa que tinha esse desprendimento com as coisas mundanas e focava em ver o que era essencial pra ele. Martin Luther King, Gandhi, Steve Jobs, Albert Einstein. Inúmeras pessoas, inúmeras pessoas icônicas, inclusive, da nossa história mundial, que viveram em lugares completamente diferentes, em épocas completamente diferentes, buscavam viver com o que era essencial pra eles. Ou seja, de uma certa forma, praticavam sim o estilo de vida minimalista. Esse estilo de vida sempre esteve entre nós. Bastou que essas pessoas, em diferentes épocas, em diferentes regiões, identificassem que viver com o essencial era algo muito mais positivo pra elas. Aí fica uma pergunta, será que é uma mera coincidência que grandes ícones eram minimalistas? Ou será que viver com o essencial te ajuda a ter sucesso na sua vida? Eu tenho certeza que a segunda resposta faz mais sentido, mas fica aí a ideia pra você refletir um pouco a respeito. Mas se a gente for ver, a grande maioria dessas pessoas que eu citei como exemplo, tirando principalmente o Steve Jobs, que se declarava um minimalista, né? Inclusive a empresa dele carrega, a Apple carrega a ideia do minimalismo. Tirando ele, todos os outros meio que, de certa forma, viviam de uma maneira intuitiva essa vida com o essencial. Então agora eu vou te trazer alguns exemplos de pessoas, de fatos, que aconteceram de forma intencional, que foi um estudo, que foi uma provocação, que foi uma vanguarda. E aí sim, começa a surgir o minimalismo enquanto estilo estético das artes, o minimalismo enquanto estilo de vida. Olha só essa história que legal, e eu peguei aqui meu tablet pra não ter erro e contar ela direitinho pra vocês. Em 1845, o filósofo Henry David Thoreau, ou simplesmente Thoreau pra maioria das pessoas, ele se mudou pra uma cabana que ele construiu e foi morar lá durante dois anos, onde ele até escreveu um livro sobre esse ensaio, sobre esse experimento que ele fez nessa cabana durante esses dois anos. O livro, a título de curiosidade, se chama Walden. Enfim, W-A-L-D-E-N. Então ele descreveu essa motivação dele viver nessa cabana durante dois anos da seguinte forma, isso em 1845, ou seja, quase 200 anos atrás, tá? Ele descreveu da seguinte forma. Fui para a floresta porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se conseguia aprender o que ela tinha para ensinar. Me disse isso quase 200 anos atrás, mas não era um posicionamento minimalista, não era uma intenção de se viver com o essencial. Um grande experimento que gerou um livro. Eu ainda não li esse livro, se alguém leu e quiser deixar o comentário aqui, pode comentar. Mas olha que incrível, né? Então o minimalismo foi essa construção das pessoas se tocando de quando que era importante se conectar mais com o que é essencial. E olha que incrível, uma das razões também pela qual ele foi para essa cabana era descobrir quanto tempo da vida dele ele tinha que gastar, ele tinha que investir trabalhando para sustentar aquele estilo de vida. No caso ali, ele estava vivendo um estilo de vida minimalista. Então ele buscou entender quanto que ele precisava trabalhar. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Que para viver daquela forma, naquela cabana, naquele contexto ali que ele se propôs a viver, ele precisava trabalhar apenas um dia na semana. Inclusive, no próprio livro, o Walden, ele começa explicando, deixa eu pegar aqui novamente, o curso de algo é a parcela do que eu considero como vida que deve ser sacrificada para obtê-lo, imediatamente ou em longo prazo. Isso que ele fala traz muito à tona toda a questão que eu friso muito, inclusive nas minhas redes sociais, que é isso do externo tentar interferir na sua vida, de publicidade, pressões sociais, de padrões de comportamento que vão induzir você a desgastar a sua vida, o seu físico, o seu psicológico, o seu emocional, para que você tenha essas coisas, para que você pratique e faça as coisas conforme o padrão. O que é um preço muito alto a se pagar para viver dentro desse status quo. É por isso que o minimalismo está ganhando cada vez mais força, viu? Guarda isso. Então esse experimento do Thoreau, que está documentado em livro, lá de 1845, mostra essa intenção de se viver coessencial para romper com aquele padrão de sociedade que ele estava, aquele contexto em que ele vivia. Então aí a gente tem um grande marco para o estilo de vida minimalista. Mas falando em minimalismo enquanto termo, enquanto movimento de vanguarda dentro das artes, existiram alguns episódios que eu preciso falar aqui, porque com certeza esses episódios geram uma cadeia de consequências, de visões, de olhares para o minimalismo, que culmina no que a gente vive hoje, que é esse boom do estilo de vida minimalista. Quando a gente fala de minimalismo na arte, a primeira grande arte, que é uma arte e uma técnica ao mesmo tempo, então existe essa dualidade, o que é mais bonito ainda, a primeira grande arte a tratar do minimalismo, a ter o produto, a obra final minimalista, foi dentro da arquitetura. E a obra que é considerada um grande marco dentro da arquitetura minimalista é a Casa Schroeder, do arquiteto Gerrit Hietveld. Essa obra de 1925 é considerada a primeira obra arquitetônica minimalista. E nessa mesma década de 1920, despontou o arquiteto vanguardista do modernismo e do minimalismo, Mies van der Rohe. E o Mies van der Rohe é tão importante porque ele defendia essa ideia, ele tinha essa intenção do minimalismo, ele tinha essa reflexão, ele trazia essa ideia constantemente em todas as suas obras. Em 1921, ele já tinha projetado um arranha-céu com linhas minimalistas, só que esse arranha-céu não foi executado, então não teve como ser a primeira obra minimalista. Mas foi no final dessa década, em 1929, que ele executou a obra do pavilhão de Barcelona. Esse pavilhão é um grande símbolo, ele é uma grande referência, está em todos os livros de arquitetura, porque ele é um grande marco para o minimalismo. E ao longo de toda a sua carreira, Mies van der Rohe se dedicou ao minimalismo, até que em 1947, ele falou a célebre frase, e que você conhece muito bem, e que ficou icônica, e que é símbolo desse nosso estilo de vida, do estilo estético, arquitetônico, artístico, mas muito também do estilo de vida. Foi quando Mies van der Rohe falou a frase, menos é mais. Então se em algum momento você acreditou que menos é mais, era só, sei lá, um ditado popular, algo que foi passado de geração para geração, e não se sabe a origem, na verdade, a primeira pessoa que falou essa frase, que ficou reconhecido por ela, de forma intencional, para simplificar e explicar esse estilo, inclusive, foi o arquiteto alemão, Mies van der Rohe. Agora eu vou abrir aqui um parênteses, para contar uma coisa minha, uma história minha pessoal, e vocês vão ver que engraçado, a coincidência, ou não, vai saber o universo, o que ele conspira, que aconteceu na minha vida. Em 2007, eu não era minimalista, eu nem sabia que existia minimalismo em nenhum grau, nem em estilo arquitetônico, nem em arte, nem em estilo de vida. Em 2007, eu entrei para a faculdade de arquitetura, na Universidade Federal de Santa Catarina. Durante o processo do trote, eu ganhei uma faixa de Mies. Aí eu achei graça, eu não entendi muito bem, faixa de Mies? Que faixa é essa? Era a faixa de Mies van der Rohe, que é um trocadilho, era só para brincar, para fazer a relação de Mies, faixa de Mies, com o nome dele, do arquiteto, Mies van der Rohe, e eu recebi essa faixa de Mies van der Rohe. Inclusive, olha aqui a foto, está aqui registrado. Aí, obviamente, durante o curso, eu descobri quem era o Mies van der Rohe, descobri o estilo arquitetônico do minimalismo, mas eu ainda não era minimalista, eu ainda era consumista, acumulador nessa época, eu não fazia ideia que existia um estilo de vida minimalista, nem passava pela minha cabeça, e depois, anos depois, cá estou eu fazendo conteúdo para vocês sobre o estilo de vida minimalista, e falando essas histórias do Mies van der Rohe, né? Seria uma grande coincidência, ou é o universo conspirando? Enfim, fica aí o questionamento, por que um dia eu fui o Mies van der Rohe na faculdade, sem nem saber que um dia eu seria minimalista? Vai saber. Então, a arquitetura do Mies van der Rohe e de outros arquitetos minimalistas continuou acontecendo ali, desde 1920 e em diante, só que em 1950, 1960, nessas décadas do pós-guerra, nos Estados Unidos, que começa a surgir um movimento maior pró-minimalismo, que é o movimento minimalista nas artes. Esse movimento artístico tinha como objetivo se opor ao caos da visualidade, ao caos das informações, a esse excesso de informações e de poluição visual que estava acontecendo naquela década. E quando o minimalismo vem e propõe obras de arte com menos elementos, com mais espaços, elementos mais geométricos, mais puros, ele abre espaço para que aquele espectador possa estar mais presente. Ele preencha essas lacunas coisas que são deixadas dentro de uma obra minimalista. Se o minimalismo está se opondo a esse caos da visualidade, ele está dizendo assim, eu não vou te impor tudo o que você tem que pensar, eu não vou te impor todas as informações, eu não vou te encher de coisas. Traga você também a sua experiência, preencha com as suas reflexões, com a sua vivência, com a sua experiência, enfim. O minimalismo propõe isso, principalmente o minimalismo na arquitetura, que é algo que você preenche com você, com o seu corpo, com as suas ações, com a sua convivência com as pessoas naquele espaço, enfim. Então o minimalismo traz essa ideia que é algo muito fenomenológico, ou seja, tem a obra ali, só que a obra se completa com algo que só vai acontecer naquele instante, naquele segundo, com aquela pessoa, daquela forma, enfim. Então aquela obra tem vida, ela é uma obra que constantemente ela se modifica de acordo com o que as pessoas estão vivendo aquela obra, olhando, refletindo. Então é uma obra que hoje você vai interpretar de uma forma, amanhã de outra. Sem esse excesso de informações de uma arte que te traz um caos visual que te explica tudo o tempo inteiro. Aí é importante falar também que nessa mesma época, nesse pós-guerra, o consumo começava a aumentar, a publicidade começava a aumentar, então os minimalistas também estavam se opondo a esse excesso de consumo e excesso de publicidade. Então é nesse pós-guerra, nesse grande movimento minimalista que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50 e 60 que o minimalismo começa a ter mais visibilidade e dali em diante ele começa a atrair mais adeptos, seja na arte ou seja no desenvolvimento de um estilo de vida. Infelizmente, a gente não tem um registro de quando que o estilo de vida minimalista surgiu, mas você pode perceber que foram uma série de fatores ao longo de séculos de décadas que foram desencadeando tudo o que a gente está vivendo hoje. Basicamente, o minimalismo, essa vida coessencial sempre existiu, só que ela foi ganhando força aliada aos estilos estéticos que ganharam o nome de minimalismo e foi ganhando também cada vez mais força à medida que a nossa vida, esse status quo, essa vida padrão, virou um caos. A propósito, é justamente por isso que eu acredito que o minimalismo só tende a crescer cada vez mais, a ter mais adeptos por conta do meio caótico que a gente vive e dos inúmeros benefícios que é viver esse estilo de vida. E eu fico muito feliz que você está aqui buscando conhecer mais sobre esse estilo de vida, buscando ter a sua vida mais leve, a sua vida coessencial, a sua vida magnífica. Por isso, eu quero reforçar o meu convite para você fazer parte do minimalismo simplificado e solidificar ainda mais a sua base dentro do minimalismo para poder expandir ele para todas as áreas da sua vida de forma muito mais leve. Tá certo? O link está aqui na descrição e eu te espero lá no minimalismo simplificado e também no próximo vídeo aqui no canal, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Por fim, construa a sua vida coessencial e a gente se vê no próximo vídeo.